MÚSICA MÚSICA O espaço exterior é um teatro, assim como vários outros teatros na história da humanidade. Você, nem ninguém, pode ir ao espaço para verificar se tudo está em seu devido lugar, ver com seus próprios olhos se o que eles dizem sobre as missões espaciais, heroicas e incríveis, é verdade. O espaço é o lugar perfeito para a mágica e a falsidade. MÚSICA MÚSICA MÚSICA